A CIDADE NO BRASIL Pilar. Encontramos-nos noutro sítio. Pilar. Välkomna till Svenska Akademi. Enligt vårt beslut med sammanshett idag. O que é isso? Você é Saramá. Bem, todos os tempos têm coisas boas, todos os tempos lá estuviam malíssimas, mas como comunidade, a espécie humana é um desastre. É um desastre, então é muito difícil dizer que todo o tempo passado assim. Miedo? Nada, nada. Não, não, não. Não me gusta nada, claro, evidentemente. E agora que, enfim, com a idade que tenho e que, se diga-me, já está claro que a porta de salida já está aí, não, não tenho medo a nada, não. Miedo, não. Há uma coisa que realmente não me gusta nada. E quando você diz, ah, eu tenho que estar vivo, morir e tudo isso, para mim, a morte é... Não sei o que será que será depois, ou no momento em que eu estou murmurando, como é que eu... Eu entendi, mas para mim a morte agora mesmo é a diferença entre estar e já não estar. É isso que é. Isso realmente é que cabraia muito. Sim, sim. 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 Sim, 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 sim. Birds from now on Never saw the sun shining so bright Never saw things going so right Noticing the days hurrying by When you're in love Um dia escrevi que tudo é autobiografia, que a vida de cada um de nós a estamos contando em tudo quanto fazemos e dizemos, nos gestos, na maneira como andamos e olhamos, como viramos a cabeça ou apanhamos um objeto do chão. Queria-lhe dizer então que, vivendo rodeado de sinais, nós próprios somos um sistema de sinais. Seja como for, que os leitores se tranquilizem. Este Narciso que hoje se contempla na água desfará amanhã com a sua própria mão a imagem que o contempla. E não sei se pode enrolar na parte de baixo, onde vai tomar a água. O que é? Armán e jovem. O que é? Com as tijeritas vai secar daqui este. É incrível. Como é que está? Que quer que pareces um sonido? E aí se sente. O livro seu lembrado? Sim, sim, sim. É o viagem do elefante. Não é o viagem das pessoas que acompanham o elefante. É o elefante. É o elefante. O que é o que faz o elefante ao longo de todo esse tempo? Andar, 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 caminhar, caminhar, caminhar... As verdades me faltam. Que são coisas que parecem tontas. O elefante é como um cavalo. Doerbo de pé. Tenho uma ideia. Eu nunca tenho um elefante. O problema está aí. Mas são pequenas coisas que são... Que são tonterias, mas que são fundamentais. Há uma ideia, mas é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Vamos a ver, vamos a ver. Deixar que o tempo passa, que as coisas amadureçam. E se tiver de ser, será. E se não tiver de ser, não será. Fica bom. Tela. 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 É a casa. Não vai ver. Não vai ver. Não vai ver se eu faço aqui um truco. Este para aqui e este para aqui. Está a ganho. As cartas e depois fazem uma espécie de dança. Ou arcos. Tem piada. É um momento. Isto é bom para que não entrou a Alhambra. Supondo que o Alhambra, se tivesse que vir, não era capaz de vencer este ou qualquer outro. É bonito, não? Olá, bom dia a todos os ouvintes de Portugal. José tem uma filha, sim, que se chama Violante. Tinha dois netos, Tiago e Ana. Sim. Tinha uma mulher também, que é a que lhes fala. É a maior de 14 irmãos. O que significa que Saramago tem uma família muito grande. Vem, um beijo, Paula. Agora, lhe passo com o José. As declarações de César Amago acabam por ter de uma ingenuidade que nos confrange. Este é o prémional da Luz Jumbrou. César Amago deve tudo a Portugal. E não está acima de nenhum português. José Saramago conseguiu fazer também língua portuguesa, o que ficará muito mesmo portuguesa que não conseguiram fazer. Nós abrimos aqui o fórum, que estamos a debater a polêmica provocada pelas palavras de José Saramago. Tivemos realmente coisas a dizer? É verdade? Não. Estudiamo. Estudiamo. Dizemos que o nosso professor de critica almoca, as comidas que não pudessem về os outrosriram. Para se tornar literatura. Não. Agora eu vou confirmar o livro. Capitão. Vamos, podemos fazer um rapido. Bom dia! Bom dia! Ficando! Ficando o ano. Ficando o F確保. Ficando. Ficando, Ficando. Ficando o óleo. Ficando o óleo. Ficando, é verdade. É verdade, é verdade. Bom, como falamos? Inglês? Italiano? Um pouquinho espanhol. Francês. E um pouquinho de francês. Bom, já o temos todos. E como vão os progressos? Ele nos consiguiu dizer em português, na língua e na literatura. Como vai isso? Nós chegamos ao Fiera do Libro, de Torino, em Maio. Por encontrar-los lá. Em setembro, eu devo ir a Torino. E na mesma data se estrena na Escala. Uma obra minha, que eu não sou músico, claro. Porque esta ideia de andar, não sei quantos séculos desde, tiros-me de molina. a dizer que o Dom Giovanni é um canalha, que é um malvado, é uma mala persona e... Depois tive muito gosto em vê-los. E um dia que voltei aqui... Enfim, já sabeis. Ele aqui vos espera para tomarmos uma chava de café. Como estão as escolas? Cozinho. Cozinho. Pilar. O nome da casa. Estes textos são importantes, muito importantes. E a apresentação de Bloom... Eu não sei se em Coimbra ou em Nova York. Pode ser estupendo. Que a caverna foi escolhida como leitura e tal. Podemos deixar ou tirar. Como aprendeu José o inglês? Que, lamentablemente, José não sabe inglês. Não, não. Vamos. Ou não se responde ou se diz que não pode responder. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. José. O título é La ciudad de los ciegos. Não sei só. Não sei. Pois é. Que sai tudo da cabeça do homem. Esta é uma caricatura supostamente de José. Estas são coisas mias. Estas são coisas que a gente faz e que manda. É algo incrível. Porque depois dá um apuro enorme romper o que a gente fez. Comidas. Um bacalao gratinado. Para seis pessoas. Esta é a guarda. As cartas malas dependem. As cartas malas, que são insultos, imediatamente a papelera. E as cartas que aportam sugerências, as respetamos e se respondem. Querido José Santo, gostaria de comentar-lhe que mi padre... Queridíssimo narrador, o maior respeito que é Pilar, declaro aqui que você, José, é o grande e definitivo homem da minha vida. Sara, mago. Quem é essa senhora? E que tem contra Deus? Pois com tua idade. Sara, carinho. Deberias ir fazendo as pazes com todos. Como disse, eu faço aniversário também, em 16 de novembro. Sempre lembro de você quando estou apagando as velhinhas. Anda! Anda! Boia! Traumatizado! Pena não existir mais a Inquisição. Nesta altura você já teria sido queimado em praça pública. E eu ia assistir de camarote. José, há leído esta notícia que querem recrear o origem do universo em Suíça? Eu não sei o que é que sairá dessa experiência. Oxalá não saia daí outro universo tão mau como este. Ou um planeta tão disparatado como este em que vivemos. O que mais preocupa é que os fortes vientos, com rachas de até 60 km por hora, avivem algum rescoldo e se produza um novo frente. 4 de fevereiro. Vemos o abismo. Está aí diante dos olhos. E contudo avançamos para ele como uma multidão de lemmings suicidas. Com a capital diferença de que, de caminho, nos vamos entretendo a trucidar-nos uns aos outros. José, estes são livros que eu quero dedicar, que vêm aqui e recorrer. Estes são os livros que chegam aqui à biblioteca de gente que sabe e que os vai deixando. Já chegamos a isso? Já vamos a... Tem que fazer isso porque senão é que vêm. Se perguntam, já está o meu livro, já está o meu livro. Isto está complicado. E agora já vamos a começar com o Lerobo. Hoje... Não sei por onde começar. Presidir a entrega oficial do Premio Pilar. Lerobo no final do mês de junho do Corriente. Estamos em Japão. Estambul. É um fim de semana até o final do mês. Hoje é um fim de semana. São dois dias ou três e pronto. Saron, a agenda de onde estão todos os papéis. Vente para cá. Olá. 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 Aqui nos saluda o patrão. O patrão. O patrão. O patrão. O patrão. O que tal? É Itália. O patrão. Não sei se... Não sei se... Não sei se vai... Ir a Roma no diciembre? Como falta tanto tempo, sempre se pode dizer que sim. E logo gravaremos. Isto, eu acho que só te pedem que apoies. Que calor faz por isso? E que é algo que pedem, carinha? Que... Que apoio? Sim. Tem um médico cortejo. Tem essa senhora. Não sei se um homem matasse com seu líquido seminal. Qual veneno? Este coño. A valerla? Eu queria que... Queria tentar ler. Os livros são tão lá. Eu gostei muito. É uma associação de Madrid que... Que te mandam a revista para que veas o que eles estão fazendo. Já está. Já lhe visto. Como é que se pode escrever um prefácio sobre uma instalação se não se vê a instalação? Pois então que... Le decimos que não podes. Eu... Eu escrevo isto. O que é o Dalai Lama? Se eu quero integrar uma comissão de honra, o personagem não é muito simpático. Mas eu posso escrever uma carta dizendo que meu marido integrará essa comissão, mas o Dalai Lama sabe que José Saramago é comunista? Não. E não acredita em Deus? Nem vai acreditar nos próximos 200 anos. E aqui vamos outro futebol. E aqui vamos a meter toda a ideia de trabalho que vai ser. Aí já temos um conto toda a ideia de que a duraz entre os... 9 de Fevereiro. Temos diante do portão o contentor em que vieram os livros e Lisboa. Por toda a par de caixas e caixotes de onde saem de vez em quando objetos esquecidos, como se alguém lá da pátria se tivesse entre a ti de esconder na carga memórias um murmúrio que dissesse não nos esquecemos de ti, agora não vais tu esquecer-te de nós. 12 de Fevereiro. Há cerca de um mês apareceu-nos aqui outro cão. Não sabemos de onde veio, até agora não apareceram a reclamá-la. Camões começou por recebê-la com desconfiança diante do tamanho diminuto da intrusa. 21 de Março. Ficámos todos felizes só de imaginar que em Lançarote talvez se venha a implantar um trabalho de Cisa Vieira. Seria uma boa maneira de começar a reconquistar a ilha para Portugal. 31 de Março. Dentro da biblioteca plantamos hoje uma oliveira, duvido, no entanto, de que neste clima chegue a atingir alguma vez a força do marmoleiro do filme do Vítor Eriks. 2 de Maio começo ele a escrever a história do elefante. De tempo ao tempo todas as coisas do universo acabarão por se encaixar umas nas outras. Aí está o elefante. O seu irmão não tenho uma ideia do que eu espero. O seu irmão não é? Olha, eu vou falar muito forte porque eu não sei se você me ouve, eu te ouço fatal a ti porque estão as obras de ao lado, que já leva um monte de meses ou de anos. Não sei, a biblioteca esta não se vai terminar nunca. Olha, que os 84 anos de José nos vamos celebrar em Aziñaga com uma fiesta sorpresa. Ele não o sabe, mas vai ser a apresentação das pequenas memórias, não só de Portugal, mas também de España, se consigo terminar a tradução. A aldeia se chama Zipói, a aldeia se chama Zipói e está nesse lugar desde os albores da nacionalidade. Já não existe a casa em que nasci, mas é indiferente porque não guardo nenhuma memória de ter vivido em ela. A caída do regime. Golpe militar, como se esperava. Não sei descrever o dia de hoje. As tropas, os carros de combate, a felicidade, o nerviosismo, o puro júbilo. Estou neste momento só. Manual de pintura e caligrafia. É que eu acho que este texto está muito bem traduzido, porque nunca havia traduzido isso. As intermitências da morte. Todos os nomes. Evangelhos. Jesus morre. Jesus morre. Morre. Donde Deus morreia. Almeiras. Perdoe-lhe. Porque ele não sabe o que faz. Que é o homem pode deixar. Era um outro aviso, Paulo. Um outro aviso completo. Eu fui uma vez ou outra à missa. Não tinha 6 anos. Mas eu não... Enfim... Aquilo não convenceu nada, Paulo. E fui eu quem disse à minha mãe, não, não, eu não vou, eu não vou, não vou a isso, e não fui, e nunca mais, não tive nenhuma crise religiosa, não tenho medo da morte, não tenho medo do inferno, não tenho medo, digamos, do castigo eterno, dos pecados, pecados, o que é isso? De pecado? Quem é que inventou o pecado? A partir do momento em que se inventa o pecado, o inventor passa a dispor do instrumento de domínio sobre o outro, tremendo, e foi o que a igreja fez, e já não faz tanto, porque o coitado já não tem nem metade do poder que tinha, é mais uma farsa, mais uma farsa trágica, Deus. Onde está? Antigamente a gente dizia, está no céu, mas o céu não existe, não há céu. O céu, o que é isso? O céu, há o espaço, há 13 mil milhões de anos-luz, imagina, Os limites do universo encontram-se a 13 mil e 700 milhões de anos-luz. Anos-luz. Onde está Deus? Quem quiser crer, crê, e acabou-se. Eu digo, digo, alto e bom som, que eu não, não. Enfim, para mim, não. Repara que com 83 anos já seria uma boa altura de começar a pensar no futuro, não é? A pessoa, durante a vida, pode fazer aí umas quantas tonterias, dizerem-nos quantas barbaridades a respeito do Senhor Deus, mas quando chega aos 83 anos, deve começar a ter um bocadinho de cuidado com o que diz, não é? Mas isso não muda nada a realidade. A realidade continua a ser igual, há de sempre. Nascer, viver e morrer. E acabou. Não, não acontece. Espero morrer lúcido e de olhos abertos. Pelo menos gostaria que fosse assim. Sete de julho. Sentir como uma perda irreparável o acabar de cada dia. Provavelmente é isto a velhice. Um dia eu desapareço. O sol acabou e o universo nem sequer se dará conta de que nós existimos. O universo não saberá que o Homero escreveu a Ilíada. Queria dar a bem-vinda a biblioteca. Isto é nascido de uma ideia louca. Porque cada vez que precisávamos um livro em casa, tínhamos que comprarlo. Porque nunca o encontrávamos. Isto não foi uma ideia louca, foi uma ideia de uma louca. Não, não foi assim e tampouco era tão simpático. Não tínhamos por que haver aplaudido. Alguma roça, um corpo e um destino de saibas roças e de mil sangres. Um braço que dorme nos braços do rio. Toma o fruto da terra. É teu, a teu deves. Lança o teu. Lança o teu desafio. Não a todos. Vamos aqui que João Afonso é sobrinho do grande, José Carlos. O facto de ser sobrinho de um artista não significa muito ou não significa nada. A não ser isso. Há um vaso perintesco. Fala castelhano, tio. Você tem outra opção simultânea. Está falando português? A ver se ocorre. Não todos estarão aqui, até aqui é castelhano. Para todos, sabendo aqui que João Afonso é sobrinho do grande e no olvidado Zeca Afonso. Espero que viu-se aqui uma espécie de, quase diria, de milagre, do sonido, da presencia, da voz, da mirada, de tudo isso que nos permite pensar que de vez em quando a morte também existe. A recepção durou três horas. Cansei-me de sorrir, do esforço para ser inteligente. O tempo está frio, cinzento. 10 de julho. Subi ontem à Montanha Blanca. Lembro-me de haver pensado enquanto subia, se Caio e aqui no mata, cabou-se, não faré mais lento. Eu tinha consciência do tempo. Porque um livro pode escrever um ano ou dois. E tu não tens assim durante o tempo. E aí? Sim? Olá, como está? Quando há os avionos diretos do Lisboa? Quando são? Que é o melhor. Porque desde aqui a Alemanha há avionos continuamente, todos os dias. E diz-me, e que datas? Como vai partir? De quarta-feira depois de amanhã? Não me não posso acreditar. Estava falando do revés. Com razão. Eu a ouvia mal e não me ouvia. Estava falando do revés. Por favor, estava assim. E ela, não te ouve. Eu posso falar do palco, não se acostumbrou. Eu posso falar do palco todo. Non me ouviu. não eu, eu posso falar do palco. Mas eu posso falar. Não é que há aqui. Como há aqui, Eu posso falar do palco. Eu posso falar com o palco. Depois, o palco. Eu posso falar do palco. Contar o livro ao povo. É a dizer, eu não conheço a ninguém já. É que tu não o faz por ti, o faz por o povo. O que? Mas não o faz por ti, o faz por o povo. O povo... O povo... O povo se vai sentir maravilhosíssimo, como o dia da biblioteca. O povo vai ser encantado, a gente vai participar, e vai se obrigar a que falem de seu povo, e a gente gosta. Não. Sim. Sim, o de a frase para o monumento. Então, era uma frase só, não? Ao morto da guerra civil. Quando o Garut tinha o pesadelo, o mais angustiante, era invariavelmente, se encontrava num, digamos, num espaço fechado, sem portas nem janelas, num espaço triangular. e... eu estava num dos mértices desse, digamos, desse triângulo, e do outro lado, à distância, via qualquer coisa no chão, que nunca soube o que era. e essa qualquer coisa, que podia parecer um pouco de água no chão, ou uma pedra, ou... a menos que ao mesmo tempo era tudo isto e não era nada disto. Começava a crescer e havia uma música, que também nunca consegui fixar. E aquilo ia crescendo, 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 que eu não podia escapar. E ia se aproximando, 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 aproximando... E a partir das doce da noite, de manhã, a partir das doce da noite, a venda de seis dias dos pilotos de Iberia, e se cancelarão 1500 voos. Agora vou pedir aos colaboradores que me acompanharam uma reflexão sobre esse tema. Antes, eles apresento a Pilar do Rio. Buenos dias, Pilar. Olá, buenos dias. Pilar, tu eres uma das damnificadas. Ai, por dios. Eu tenho, na semana que vem, onze aviones, em uma semana. Mejor que haia huelga, Pilar. Alcanças um pouco. Muito obrigada. Me despido até a temporada que vem. 15 de julho. Inevitávelmente, sou levado a pensar no meu livro das pequenas memórias, sempre anunciado e sempre aviado. Que não será um livro de memórias, respondo eu, mas sim, um livro do qual eu posso vir a dizer. Esta é a memória que eu tenho de mim própria. Horas demasiado lentas. Dias demasiado rápidos. 11 de julho. Novo dia. Novo dia. 9 de julho. Novo dia. Novo dia. Novo dia. Novo dia. Catânia, Turim, Milão, Paris, Noviembre, XVI, Assinaga. Eu penso que temos algumas imagens, alguns momentos em que podemos ver a chegada de Saramago e posso dizer que cerca de mil pessoas estavam para um aplaudir. Eram pessoas, não só habitantes da terra, convidados... 1, 2, 3, 3, 1, 4, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 6, 1. O que Pilar disse que estamos a pensar em fazer o lançamento do teu livro. Naclesh nos ingresos. Eu disse, oh, Pirate, não faças isso. Eu falo para outras. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que se vocês fossem menos, eu já tinha chorado. Mas vocês são tantos que nem sequer chorar posso. E o informe que você não vai chorar com esta mesa, para dar um toque, eu peço às pessoas que se organizem, não vai haver autógrafos. Uma antiga fábrica abandonada e que Saramago escolheu para lançar aqui o seu livro. Mais mil pessoas se remodam sentadas e em pé para ver José Saramago de perto, para abraçá-lo, para lhe dar beijinhos e, claro, para conseguir autógrafos, como aliás se pode ver por esta fila de centenas de pessoas. Fechas aqui um ciclo, o autor regressa às origens, aos 84 anos. Eu não sei se isso fecha um ciclo. Nós só damos que um ciclo se fecha quando ele está fechado. E eu não sei se ele se fecha. Pai, ainda falta muita gente. O que é esperar? Não tenho nada a imparar. O J.C.K. é um ciclo. Não tem nada a fazer dedicatórias. Desculpe, não, 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 não tem nada a conter desculpa. Só eu que lhe peço desculpa. Por as condições serem estas. A ver tanta gente, se eu estivesse a fazer dedicatórias, ainda à vista estava no princípio. O J.C.P. Obrigada. O nosso voo terá uma duração de 12 horas. Na aterraja estará prevista para as 9 e 30, 6 horas a menos. Rádio Capital transmite desde Guadalajara, Jalisco. Notícias com Manolo Tavares. Se encontra em nossa cidade o Nobel português José Saramago para a abertura da Fera Internacional do Libro de Guadalajara 2006. O escritor Gabriel García Márquez, premio Nobel de literatura. O escritor José Saramago, também, premio Nobel de literatura. José Incloronada, de la Mano de la Mora. E ali, pouco a pouco, conheceu outras desmesuras. A desmesura da família de Pilar. E conhecendo como conheço a Pilar, estou absolutamente convencido de que há dois José Saramago. Um José Saramago antes de conhecer a Pilar e um José Saramago depois de conhecer a Pilar. E, com o bem colorado, esta história terminou por minha parte. Conheci a esta família, são 15 irmãos. E eu que sou este senhor calhado, silencioso, melancólico, um pouco triste, como o João me descreve a mim mesmo, me vi rodeado por 15 energúmonos. Porque são energúmonos, são salários. Quantas notas em Lacerota, exausto, o João põe na cama, creendo que vou eu poder dormir, e me siga enligando de lá a cocina, o louco que os resultados morreram. Só, em todo caso, muito boa gente. Que me quedam 5 minutos. Em primeiro lugar, não havia me dito quantos minutos acho que já tenho. Então, se não me ocupo, pode-lhes dizer que me quedam 5 minutos. Eu vou perguntar se me queda alguma máis, porque como eu sou periodista e me dize declaración da terceira guerra mundial, 30 segundos. Ou então, que se há prisa, se queres, te ajudo. É que se estivesse daqui, já está indo de lá a cama. E agora vamos a começar a falar do acto passado mañana, de la lectura a dos voces. Presentaros vosotros. Eu me temo que isto seja demasiado. Eu vejo aqui uma quantidade de páginas. O acto é uma leitura, não vai falar tu. Este era o trabalho que queríamos fazer os dois. Ao copiar, a pessoa que copiou, não entendia. A cotación, não. E isto tem que... Quem o leia? Ou não o leia? José... O que temos que dar a tarde, perdona? Tres e meia. Tres e meia. Sim, verdade? Vamos a falar às três e meia com o diretor de cena. Você me chamou aqui para uma reunião de trabalho. E eu estou... Não, só para que... Não. A planeación... A planeación do ensaio. A planeación. 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 Tinha... Às doze. Uma rueda de prensa. E às três. Tinha outra. Às cinco. Tinha médico. José, tu não tens por que venir a minha conferência. Te vas ao ensaio. Eu tenho ideias para novelas. E ela tem ideias para a vida. E eu não sei o que é o que é mais importante. Ora, esta é bonita. Pilar, acércate aqui. Dime. Eu acabo de dizer uma coisa linda. Que eu tenho ideias para as novelas. E tu tens ideias para a vida. Ai, que bonito. E eu não sei o que é o que é mais importante. Que tal? Não sei o que dizer-te. Eu acho que é a vida. Ahn? E o importante é que eu me ponga em meu lugar, não? Agora tens uma entrevista. Espera um momento, que eu vou ver como estão as coisas. Uma entrevista com o que? Buen sol. Vão começar a aparecer mortos. Fotógrafos. Jornalistas. Câmaras. E como ninguém pensa que sou eu o assassino. Enquanto houver um jornalista vivo, eu continuo a matar. Venga, vamos. Sobretodo fotógrafos. Empieza. Empieza a assassinar que tem aí na televisão esperando. Vamos. És que vocês... Vocês creem que a estas alturas uma pessoa já tenha alguma coisa para dizer? Que valha a pena? Já... Esta frase que está aqui. Que é interessante. Vivo desassossegado e escrevo para desassossegar. Eu disse isto há não sei quantos anos e tinha esquecido completamente do que tinha dito. De maneira que vou reciclá-la. Vou reciclá-la e vou usá-la outra vez. Para o país. Muito obrigada. Não me dê mais. Você está na hora? Está correndo? Ok. Vocês só que te pedem um saludo para o programa como vai passar para a Navidad? Você pode dar um saludo a Mexicão em geral. Mas com o cubo. Com este. Para que se vea. Fafa. Que todos os anos deviam deixar a Navidade. Porque é um saludo para a Navidade. Mas eu odio as Navidades, como é que não podes dizer isso? 28 de novembro, entre as nove e meia da manhã e a uma hora de tarde, quatro entrevistas. Não sei que diabo de interesse possam ter ainda declarações tantas vezes repetidas. Amém. A gente pode tomar uma foto contigo? Sim, graças. Muito sorte. Muita sorte. Mañana, no Teatro Diana, se estrenarão as intermitências de morte com Gael Garcia Bernal e seu autor, José Saramago. Não faltem. As vendas são para ajudar os crianças com câncer. O que significa que a todas aquelas pessoas que já devem estar mortas, se les apagará a candela da vida quando se extingue no ar a última campanha da medianoche no dia seguinte não morreu ninguém bem, está lindo, né? que bom seria se for verdade, né? a mim que não tem relacionamento com a morte não é algo que me fascina muito mas como ele é inevitável melhor é que tu... acostarte com ela para ir te acostumbrando bom, não passa nada não, passa tudo, é uma putada é uma putada é uma putada de carinho e agora tenho uma rueda de prensa nada mais nada menos que lindo eu vengo a fazer uma promoção larga e vengo a fazer diferentes lugares mas essas são ruedas de todo o dia, né? é insoportável a minha pergunta que mais é a que se sente que estás aqui como te sientes hoje em Guadalajara que se sientes hoje? que se sente? estranho mas eu imagino, não sei é distinto, né? quando tens que ouvir a frase mais você pode fazer-me uma foto com você e eu poderia dizer, não olha, agora eu não tenho tempo mas eu o faço mas eu não o faço por ser simpático mas eu o faço porque me dá como é que eu vou dizer a uma pessoa? não não faço a foto em nome de que? não sei 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 volte para a câmera deixa de tomar a vida só uma foto não sei 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 mas eu vou dizer então você lhe fez pensar cantar bailar dizer dizer poesia Jesusa quando te casas? E ela respondeu sem mais, estou casada com uma mulher e sou muito feliz. O espectáculo da modernização urbana, os códigos do poder e das mentalidades. Ao longo de uma atividade de 40 anos, cojada... Um momento simbólico em que grandes personalidades fazem entrega de este cheque a beneficio de os niños com cáncer. Enhorabuena por este momento. Gael, o que se sente estar de regreso aqui a sua casa, em Guadalajara? Só posso dizer que estou feliz de poder estar aqui alternando com você, mestre. Só posso dizer que o mestre é um grande ator. E como todo o grande ator, o vai negar? Atenção, esta é a terceira chamada. Comenzamos. Con o seguinte, não morreu nada. O fato, por absolutamente contrário das normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme. Este, o meu mensagem autógrafo, que firmo com o nome com que geralmente se me conhece. Muitas e com a gente. Muitas e com as pessoas. Muitas e com as pessoas. Muitas e com as pessoas. Muitas e com as pessoas que vivem. A CIDADE NO BRASIL 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 Isso que riam alguns, pois não vai fazer Já pretende que eu seja mais dócil e mais disciplinada E me quede em casa limpiando plata Pois tampouco vai passar Podemos algum dia chegar quase ao limite de nossa força Mas dormimos e recuperamos a força E seguimos adelante E descerramos a palavra cansancio Que para isso estáis já muito jovens Que estáis cansados, que habéis nascido cansados E estáis cansados todo o dia Chiquillos, que depois vão ter Toda a eternidade Que é um tempo Que não nos cabe nem na cabeça para descansar Hoje que toca estar no povo Bem Ante ontem a esta hora onde estava Com quatro jefes de Estado Bem E outro dia é viajar Lleno de pena porque se foi morto a tua mãe E não chegou, ou seja, tudo isso É a vida Correio a la tribu Correio a la tribu O viernes dia 13 iremos chegando a gran parte de la tribu O domingo dia 15 se inaugurará un parque chamado Las Pequeñas Memorias Porque en esa alameda mamá foi muito feliz En el santo de mamá Hay una sorpresa José e eu nos vamos a volver a casar Podría aparecer un trámite Pero não é O prometimos a mamá Mamá Hubiera querido estar Por uns meses Llegamos tarde Pero chegamos Que é o que conta Já estamos chegando É aí ao fundo Mamá muerta Oh Deus Glória de los fieles E vida de los justos Te pedimos Que acojas con bondade A tua filha Carmen Mi madre Aqui como sabéis Pois hai alguns de meus irmãos que não Por lo menos Não são muito praticantes Relígiosos O deixarei por isso Mamá silenciosa Rodeada de seus angelitos Esse era o seu mundo E por isso Contrastava tanto com nós Bulliciosos Rebeldes Juerguistas Peleones Bebedores Com mamá Se foi uma parte importante De nosso passado Não vai gostar Sim Aprender a viver sem mamá 15 de julho Deus não precisa do homem para nada Excepto para ser Deus Cada homem que morre É uma morte de Deus E quando o último homem morrer Deus não ressuscitará Vamos cantar outra Vamos cantar outra Venga, outra bonita De las que lhe gostaba Mamá 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 Mãe, 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 Eugenia de Montijo, que pena pena, que te vayas de España para ser reina, que pena pena. Um aplauso aqui. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. E assim foi. Ah, sim? Ou seja, não te disse nenhuma entrevista, que só quero conhecê-me. Não, não, não. Eu não vi nenhuma entrevista, e não a houve. E quando eu a prender, ela parece. E eu não sabia que era ela. Mas ela veio em minha direção. E disse... Isto é outra coisa. E nunca pensaste em ter um filho? No. No princípio, sim. Mas, de 63 anos, eu não queria ter um filho. Um filho. Que, de certa forma, nos complicaria a vida. A mim, o que me parece, é que a razão... A razão tem que mandar sobre a vontade. Isto parece que é o mais frio e o mais forte que se pode dizer. Mas eu acho que somos racionales. E temos a obrigação de ser racionales. E não deixar de nos levar jamais por o instinto. Ou seja, não. Me niego. Me niego ao llanto e à insatisfação e à depresão. Ah, mas é que a depresão ocorre. Pois isso. Tomamos umas pastinhas e nos vamos a trabalhar. Punto. Sou a favor dos fármacos. Vamos. Ou seja, uma vida inteira sofrendo e com dolores. E agora vem as medicinas que nos ajudam. E vão vir uns quantos curus a dizer... Não, mas é que faz mal. Não, o que faz mal é passar mal. Tem que desdramatizar, eh? Sobre todo nós, os privilegiados. Eu não posso estar e não posso permitirme o luxo de estar... nem desesperada, nem desesperada, nem triste. Porque tenho tudo. É mais, tenho, incluso, a força para combatir. Que é o maior privilégio. Em Canal Sur Radio. Buenos dias, Pilar. Desde onde nos hablas? Desde Finlandia. Onde estive caminando sobre as aguas. Hombre, como Cristo. Eu estive caminando sobre as aguas heladas. Que é mais fácil. Mas tenho algo em comum com Jesus Cristo. Estar aos tibios. Eu deixo a pasão. Aí se nota, Pilar. E vamos falar das cuotas. Sim, vamos falar das cuotas. Porque está bem de tanto, 50% de homens e 50% de homens. 100% de homens. A ver se solucionamos os estrupulos que vocês fizeram 100% de homens. Comissario puhui puhelimessa esimiehensä sisäministerin kanssa. Ja sisäministeri haluaa hinnalla lia hyvänsä syyllisen. Miksi? Siis haluaa syyllisenä. Miksi? O comissario fala pelo telefone. E então, eles querem encontrar um culpado. Por que? Porque eu necessito. Necessito alguém a quem possa responsabilizar. E eu darei uma lássica nel portafasta. É a última. Por favor. Miksi? Qual é a tarefa do escritor? Escrevi. Direto. Mas como um escritor, é também um cidadão. Intervir na sociedade como cidadão. E agora o que é aí? Vamos a usar. Vem aí ainda outro jornalista. Ainda há. Ainda o do jornal Helsing Insanomat. Que é o jornal de maior tiragem. Sim, sim. Agora. Já está aí. Está breve. Ou está breve. Mejor. Para todos. José tem que fazer uma pausa porque está noche e não dormindo bem. Sim. Tem que descansar um pouco. Para as quatro e meia. Sim. Para as quatro e meia é a libreria para filmar. Sim. 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 Música 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 Senhora Madre e Reina minha, aqui estou em caminho de Espanha, de onde não volveremos. E se me permitem, tenho que dizer que neste momento José Saramago tem dificuldades para falar, mas em qualquer caso, uns segundos para dar-lhe as graças, mas a ver se consigo dizer. Saramago, assim, pacito. Bom, se toda a gente é boa, se toda a gente é mentira, se toda a gente é mentira do justo e do honesto, poderemos finir forças e oponer contra a barbárie do mundo, onde a barbárie é capaz de dignificar o homem e o ser humano que somos. E o mundo, quiçá, poderia ter um futuro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Não podeis imaginar como ele molesta. Não há Lisboa? Não. Não há Lisboa, não há. Não há Lisboa. 17, viajar a Lisboa, anulado. 18, cumpleaños oficial de José Lisboa, anulado. 19. Viaje a Ébora, anulado. 20. Regreso a Lanzarote. 20 de novembro. Regreso a Lanzarote. A impressão intensíssima de estar a voltar a casa. 23. Lanzarote. Inauguração da exposição A consistência dos sonhos sobre a vida e obra de José. Digo, como vamos ficar? Hablamos amanhã, não? Eu acho que sim, que a primeira hora aqui não há ninguém. A incidência total não há ninguém, então. Então, Violante, estamos a viver uma semana especial na vida do seu pai e do nosso Prémio Nova da Literatura. Como é que acha que o José vai reagir a esta exposição? Eu acho que vai ser mesmo muito, muito abalador. Estou convencida disso, do ponto de vista emocionado. Eu não vi a exposição. Ele viu a preparação, mas enfim, com tudo isto que aconteceu, também sei que não a viu ainda. O que parece é uma coisa notável. Escandaloso. É escandaloso. Que o país de origem dele seja quase aquele que o pior trata. É impressionante porque é que esta exposição, porque é que este trabalho sobre o trabalho dele é feita em Espanha. Olá, vamos a fazer a exposição agora mesmo. Ah, bom, eu amanhã vou ver o Ministro da Cultura e aproveito para perguntar o telefone. Vem, vale. Vale, vale, um beso. Agora vamos para entrar. Já vamos entrar. Já estão aqui. Já, já estão aqui. O que é isso? 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 Eu te sujeito a mão assim. Como é isso? O que é isso? O que é isso? Nos vai matar. Atenção, atenção. A Biblioteca da Fundación José Saramago. Vá, senhora. Passe, passe, passe. O que é isso? Estamos dormindo? Portugal. O problema de España vai resolver quando a União Ibérica a capital, a gente vai colocar em Lisboa. Os portugueses vão se sentir honoráveis, orgulhos. E por Deus, deixamos o problema catalão e o problema vasco. Se acaba. Vamos tirar Madrid. Madrid é mais para a movida, para o arte. Os ministérios... Arriba! Posso fazer uma provocação? Não vai fazer a união entre Austria e Alemanha, não? Não, 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 não. Isso é um sonho antigo. Não, 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 não. Porque a Alemanha se convertiria em nazistas. Tempo. Tempo para saber como tem que ser as respostas. Sim, breve. 20 segundos. O José está a escrever neste momento A viagem do elefante. O que é que a Pilar sabe já desse romance? Pois lamento comunicar que saberlo, lo sé todo, pero decirlo, não vou dizer nada. Mas o José continua ativamente... Sim. Continua ativamente, pero ele não escreve romance quando está a viagem. Está na página cinquenta e tantos, e a partir de agora, que acabem todas estas histórias, ele está doido por volver a sentarse ante o ordenador e poder escrever seu programa diário, que são duas páginas por dia. Então podemos ter alguma esperança de ver este novo livro editado no próximo ano? Eu acho que mais que esperança podemos ter a certeza. Neste jornal uma informação de última hora, José Saramaga acaba de ser internado numa clínica de Lanzarote. Até ao momento não foi ainda possível entrar em contacto com a família de José Saramago. Esta é naturalmente uma notícia que vamos acompanhar nas próximas horas. Música 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 Como é? Não sei o que tem aqui? Não sei se é um grano ou uma garrapata. Ele apareceu no momento em que ele estava comunicando a José que ele haviam dado o prêmio Camões. E nesse momento... Por isso se chama Camões, porque chegou na hora que a notícia do Camões. E Pepe, porque aqui em España se empolgaban em chamar a José Pepe. Então decidimos colocar Pepe ao perro para que cada vez que alguém se dirigisse a José chamando a Pepe, ele dijera me parece muito bem, mas por que se o contas ao perro? Pepe e Greta quedaram sus. Sus amigos han muerto. José, está mal. Mas por favor, não está morrendo, parece que é o que deseam todos nossos colegas. Como que não? Têm as páginas feitas. É incrível... É incrível a profissão que temos, filha. Anda, vente. Vente por aqui. Echamos uma risa, que falta não se faz. Ui, o hospital é um posto de Navidad. Se te contaram. Vente por aqui. 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 A introdução. José chegou a Granada e se encontrou com a caverna do rio. Esforço teve o homem para aprender todos os nomes. Lívia, me estás deixando seus regalos aí. Que bonito. Eu vou ao hospital. Não se preocupe, senhoras, de esta 50 graus. Deve ter os dois. Vamos lá, senhores! Vamos, vamos! Uma! Dois! Um, dois! Um, dois! Um! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Por José! Um, dois! 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 Não, 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 não... Ohhhh! 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 Tchau! Saludem todos vocês! Com a mão! Vida. Existência efetiva. Movimento da matéria no estado de organização. Agitação, atividade, movimento. Morrer. Deixar de viver. Gostar, desejar muito. Não chegar a concluir-se. Extinguir-se. Enfraquecer. Morte. Cessação das funções vitais. O fim da vida. Ter estado e já não estar. Era um rio. E água transparente. Era um campo todo ele verde. E ao fundo, uma fileira de árvores. Muito longe. E ele, andando por dentro de água, completamente nu, em direção não sei o quê. Estive a pensar, acho que deveria ir ver o Solomão. O que é que este animal está tão sujo? Onde está o tratador? Suponho que haverá um tratador. Manchester, Edimburgo, Liverpool e Londres. Será Lançarote, nesta altura da vida, a Zinhaga recuperada? Amar. Ter amor. Afeição, devoção. Estimar. Pilar, 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 Pilar. Pilar, Pilar. Pilar, 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 Pilar. Pilar. Consegue? 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 Já na doutra? Lívio. Pilar, tenho medo de não acabar o livro. Os sonhos, tenho sonhos estranhíssimos. E tudo isto tem a ver também com o lugar onde estou. Uma luz constantemente acesa. Para dormir, fecho os olhos, mas a luz continua ali. E os sonhos, nunca tive sonhos assim. Terríveis. E não tem que ver com a morte ou com o medo da morte. Tem que ver com as situações. Há um sonho em que eu grito. Desligou eu que grito. Para Pilar. E são gritos de desespero. E ela não aparece. Elefante. O bifo do avião. Este... Este é o viaje do elefante. Esta se enciende? Este é o elefante. M***a. Com o calor. Veis? Veis que bonito. Me quiero sentar. Veo que José se va recuperando y si José se recupera yo estoy bien. Pero por lo demás ya no me importa que digan lo que quieran. Cada uno que asoma... ¿Sabes cuál es el problema? Que es que Saramago no ha ocultado nunca la edad. Y me han dicho los médicos que este será un proceso largo. Mínimo de tres meses y que puede haber altos y bajos. Y desgraciadamente hubo un bajo. Desgraciadamente hubo un bajo. Porque lo que él, lo que Saramago no hizo fue quedarse tranquilo en casa. Fue a la inauguración de la exposición. Hizo un viaje de Madrid a Lanzarote. Dio una conferencia de prensa. Recibió a no sé cuántas personas en casa. A lo largo de varios días. Y claro, pues pagó la factura. Está pagando la factura. Eso ya sí que no va a volver a ocurrir nunca más. A partir de ahora ya no se paga... No se van a acudir a cosas de... que no sea el cuidado... lleno de mimo y de cordialidad de su salud. Porque... Ahora... No quería estar en la piel de apilar cuando él desaparece. Pero de todas maneras vamos a estar cerca de uno de los otros. Porque... en el jardín. Por tanto, digamos que enteraremos... de alguna manera juntos. Subí ontem a Montanha Blanca. Lembro-me de haber pensado en cuanto subía. Si Caio y aquí me maten, acabo-se. No lo haré más libre. No le hei a un aviso. La única cosa realmente importante que tenía para hacer en aquel momento... era llegar lá encima. Pilar. Pilar. Era la voz de alguien que... que se senta a despegarse de la vida... y que hace, aún, una última tentativa... para que lo escuchan y para que lo mantengan... de este lado. De este lado. De este lado donde nos encontramos... aún, los vivos. os vivos. No. No. El hombre ya va a través de la bruma. Salomón, por favor, otra vez. Salomón le llama la voluntad... fue como si el orfante diera pensado... que el pobre diablo va a morrer y lo resuercita. E ahí tenemos el pobre diablo desvaneciendo... sem agradecimentos e injúrias de gratidão para toda a vida. Eu estava perdido no noveiro e foi a sua voz que me salvou. Certo é que o sol, como uma imensa vassoura luminosa, rompeu de repente o noveiro e empurrou-o para longe. Fez plof e sumiu-se. Há onomatopeias provenienciais. Imagine-se que tínhamos de descrever o processo de submissão do sujeito. Seriam precisas pelo menos dez páginas. Plof. Há a vida e obra de José Saramago que chegou a Lisboa. Na inauguração para a imprensa, o prémio Nobel prometeu ter um livro novo até ao final do ano. Estou em Portugal e muito feliz. Estamos em Portugal, Pilar e eu. Que esteja o princípio apenas de um trabalho comum. E além disso, nos últimos tempos, fiz um descobrimento importantíssimo. Foi chegar à conclusão de que a língua mais bonita do mundo é o português. Eu estou outra vez na minha guerra. Está dado o primeiro passo para a reconciliação com Portugal. A exposição pode ser visitada até 27 de junho. Eu quero que o José Saramago saiba o que o Estado português pensa em Portugal. Eu quero que ele saiba que nós gostamos dele e que temos muito orgulho em tudo o que fez pela língua portuguesa. E quero dizer-vos, também em nome do governo português, que é com homens destes, que se constraem a história do país, que é com homens destes, homens de espírito enorme, suplente, superbo, que se constraem um país milhado. Muito bem. A apresentação foi como às 5 da tarde ou às 5 da tarde, a apresentação de que? A apresentação de que? A apresentação do Festival de Cannes. E depois havia um descanso, toda a gente passeando por aí, maravilhosa e maravilhosa, plena de glamour. Bom, por isso não o dão, porque o importante é que há um tipo que está leindo uma coisa do Estadio da Luz. Mas, por favor, o que está acontecendo para que estem dando em directo todas as televisões de Portugal? Um, três, ou seja, todas as televisões dando a este tio, mas quem é este tio? Eric Zimmerman, em Israel. O Blindness, de Fernando Meirelles, adapta ao cinema um ensaio sobre a cegueira de José Saramago. O filme abre hoje o Festival de Cannes. Blindness, filme sobre um livro português realizado por um brasileiro e é falado em inglês. Cannes vai na edição número 61. Aí veio-se para tudo. Nasceu o primeiro Soutien Solar. I'm going blind, she thought. Estou tão feliz por ter visto este filme. Como estava, pô, o que tens escrito? É mesmo? Se não sabe, tu me deixas feliz também. Ganhámos, ganhámos o dia. Obrigado, muito obrigado. Imagina quando eu estive muito doente, tão doente que podia acontecer que nós estivéssemos aqui hoje. Imagina o que eu tinha perdido e eu não sabia. Imagina. Agora não, vamos a Ciñaga. A Ciñaga? Sabe aonde vamos, não? Ah, não lhe explicaron, não? Ai, não posso acreditar, não posso acreditar. Onde está, José? Aqui, aqui, esperando-te. José, em tu fiesta, tu solo. Ui, que calor hace, não? Por que não tem barriga? Porque eu que... Eu também não posso chegar. Não posso respirar. Nas visitas que fez à nossa terra, teve que nos aproveitar o carinho que nos criou pela Viara, apoiando sempre a ligação de José Saramago às suas reines. Quero agradecer de todo corazón esta distinção. É a primeira, provavelmente será a última. E é que, bueno, está muito bem. Há uma rua José Saramago que já estava. Por certo, não sei se continuará a placa igual, mas há 20 anos vimos a verla e colocou José Saramago, escritor. Agora se cruza, em um momento, com a rua Pilar del Rio. Espero que não me hayan puesto esposa. E a partir de uns minutos, a disfrutar de la Fundación José Saramago en Asignal. Obrigada. Isto é muito lindo. Isto é muito bonito. Posso pedir-lhe um autógrafo. Tenha vergonha, me dá vergonha. Olha, tem que dar um beijo. Estou vendo. Um beijinho, um beijinho, um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Parabéns. Não. Parabéns para ti hoje. Sim, sim, sim. Hoje é outro dia. Hoje é outro dia. Eu gosto aqui do dia, senhor escritor. Quando eu andei a fazer pesquisa para o livro, eu vi que os brasileiros... Há lá muitos investigadores preocupados com a obra. Porém, os portugueses consideram que a Universidade de Brasília é uma merda. Puedes ponerlo? E não querem fazer acordo ortográfico? Enfim, não, não. Já podemos começar, é? Por mim? Vamos começar pela Fundação. Pilar, ser presidente de uma Fundação... Presidenta. Presidenta. Hago cuestión de que arranque a entrevista, estão dizendo que só os necios me chamam presidente. A palavra não existia porque não existia a função. Existe a função. Existe a palavra que denomina a função. Sou presidenta. E quem me diga presidente é necio. Então, acha que as mulheres, quando fazem política, são iguais aos homens ou são melhores ou piores? As mulheres não podemos ser iguais aos homens nunca. Porque não somos homens. Mas não considera que as mulheres trabalham melhor que os homens? Não mais. Trabajamos mais, melhor e em várias coisas à vez. Zapatero legalizou os casamentos homossexuais, tudo que são bandeiras gay ela abraça. Por quê? Para ganhar votos ou porque acredita mesmo? Vamos ver, tudo o que são bandeiras gay, ou seja, tudo o que são direitos humanos. Então, Zapatero veio a corrigir um déficit democrático. E a legalização dos matrimônios homossexuais era um déficit democrático. Hoje em dia, com a quantidade de homossexuais em Espanha, deve ser complicado para a vida matrimonial, para casamentos. Por quê? Porque, primeiro, é muito pior, é muito mais complicado para a vida matrimonial os homens com barriga que os homossexuais. Do que não ter homens? Como que... Há uma porcentagem gigantesca de Espanhóis que são gays hoje em dia. Há uma quantidade de porcentagem de homens e de mulheres que têm uma opção sexual diferente. E isso não afeta para a outra quantidade de homens e de mulheres que têm outra opção diferente. Não há nenhum problema. Insisto, ser torpe, ser grosero, ser ruim, sim é um handicap para as relações humanas. Ser homossexuais, por amor de Deus. O nome Pilar dá um nome muito polémico em Portugal. Não. O nome de Pilar não existe em Portugal. Mas, por amor de Deus, dê-me outra alegria hoje. Dígame que sim. Mienta-me, dígame que sou polémica. Não existe. Não há polémica comigo porque não tenho repercussão pública. E por que sou polémica? Porque, assim, hoje em dia, a maior parte dos portugueses olham para Pilar como a mulher que foi responsável por levar José Saramago para Espanha. Não, esse foi o governo de Cabaco Silva. Outra. Mas, por exemplo, Pilar mudou a vida de José Saramago. Pilar controla a agenda dela, organiza a sua vida. Mas, se não tivesse sido Pilar, teria sido uma pessoa que Saramago contrataria. A ideia que eu tenho de Pilar é que, junto de grandes multidões, não gosta de falar. Não. Não. Ai, não. Eu adoro falar delante de multidões. Por Deus, claro. Outra coisa que não tenha possibilidade. Não. Não tem possibilidade? Por que? Porque sou uma jornalista que ha ido retrocedendo em visibilidade ao longo do tempo. E porque não sou uma política, nem uma líder de massas. Porque não tenho... Mas me gusta, claro que me gusta. Não tenho nenhum problema. Última pergunta. É difícil ser presidente de uma fundação destas? É difícil ser minero. E a Pilar não é nada acomodatícia. E a falta de escrúpulos, a hipocrisia, põe-na completamente fora de si. Tem uma relação, creio eu, com a Santa Teresa de Jesus. Ela foi trezeana. Monja trezeana. Ai, que puxado. E que se traduz numa frase que é ver, ouvir e não calar. O Bíblia dele é um Acá, que não tem uma mesma coisa. A Câmara da Pilar não é capaz de tirar ele para quem me faz um encontro. Não há muito tempo. A Câmara da Pilar não é capaz de tirar ele para um encaminhear a suaicieção. Mas, do que no lado dos anos, não é capaz de tirar ele para quem ela fosse o encontro. A Câmara da Pilar, não é capaz de tirar, não é capaz de tirar ele para ti. Na coisa que Jesus foi tenho que estar em casa. O que é que ele era feito em casa, não tem certeza. Eu estou a recuperar e... Deus meu, José. Como você estava? Aqui, aqui, aqui. Eu me assustei com coisas. Que horror. E ainda não tinha chegado pior. Que horror. Como estou eu? Por que estou tão fea? Entre o mal que estava tu e o feo que estava eu, que horror. Inseparáveis há cerca de 20 anos, e agora para sempre na toponímica da Azinhaga. Que todos os enamorados do mundo venham a encontrar-se e a dar-se um beijo... A confluência... 14 de junho. Faz dois anos que conheci o Pilar. Entrou em casa com alegria. Nenhum episódio para registrar, nenhuma história para a posteridade. Quer dizer, a palavra feliz é a última que eu escrevi. Como a parte final da viagem é tranquila. Eu não tenho necessidade, e não faria nunca, de inventar histórias absurdas só para dar-lhe conteúdo. A grande viagem, no fundo, foi aquela que começou em Lisboa e acabou na fronteira da Itália com a Áustria. Não há muita coisa. O que passa é que nós temos a mania de romantizar tudo. E começamos logo a imaginar umas teorias filosóficas. O elefante caga, pois caga, evidentemente. O elefante mija, pois mija, come. Não fala, não pensa. E não vou pôr a pensar em termos humanos, evidentemente. O rei observava o espectáculo com irritação e repugnância, arrepentido de haver cedido ao impulso matutino de fazer uma visita sentimental a um bruto paquidermo de quase quatro varas de altura. Mais quatro. Ah, não. Como faz? Que ela para, me parece que não. Uma primeira traducção é apenas esse, o primeiro, que terá um segundo, um terceiro, um quarto e um quinto. A dedicatória deste livro, que era outra, substituía hoje a Pilar, que não deixou que eu morresse. E foi. E foi. A Pilar, até o último instante. As intermitências da morte, a Pilar, minha casa. Ensaio sobre a lucidez, a Pilar, os dias todos. Cadernos de Lançarote, a Pilar. Dom Giovanni, a Pilar, o meu Pilar. Ensaio sobre a cegueira, a Pilar. O evangelho segundo Jesus Cristo, a Pilar. As pequenas memórias, a Pilar, que ainda não havia nascido e tanto tardou a chegar. Perdona, eu não vou subir uma montanha a pies e aí elevadores. A Pilar estava a esperar. Eu não disse onde é que ia. A ideia com que eu saí de casa não era subir à montanha branca. Cheguei ali e disse assim, se eu subisse um bocado a isto, então, subi um bocado. E se eu fosse até lá acima. E fui. E fui. E fui. 80 anos. E eu não disse nada quando volviste. Não, me disseste. Me disseste e não foi pouco. Durante vários dias eu não disse nada. Estava... Estava apunto a fazer as malas aí, não é? Estava abelangada. Mas isso é uma coisa que eu posso contar às visitas, não é? Como se eu tivesse subido ao... Eu ebreste. O meu ebreste aqui. De todas formas, aqui... Que quando a próxima vez sientas a necessidade de uma aventura, te sugiro que bordes. Te pongas a bordar uma toalha. Olha, olha, é mais produtivo, muito meticuloso, requer muito esforço, muita concentração, muito ensino e, além disso, fica. Tu tens hasta a página de 100. Eu o posso dar-te hoje ou amanhã, dias mais. E como eu te disse, esta semana que entra, eu terminaré. José, se queres, nos vamos à biblioteca, vale, meu amor? Me dá papel, meu amor. E o momento em que uma menina se despega da mão e corre, faz o filho. Então, o que o filho faz, e isto é histórico, foca a menina com a tomba e a leva à mão. O capataz não fazia mais que santiguar-se e voltar a santiguar-se, não creio o que seus olhos lhe mostravam. Na etapa seguinte, começas com a subida, em direção ao norte, e pode dizer-se ao inferno. Quem ensinou a estratégia para este viaje, agora precisamos de uma falsa, em espanhol, que seja muito dura. Algo assim como, já se poderia ir a merda. Não. Tendiam que daria um pouco o culo. Não. Então, quando ele acaba, para acabar o mesmo dia, então eu já me lanço em picado para que, se ele acaba um livro às quatro da tarde, eu o acabo às oito e possa ter a mesma data. Então o livro está a se aproximar do fim, mas pelo menos no plano de narração não se vai manter até o fim. Não sei. Na página oficial da Câmara do Iboa, finalmente colocaram o primeiro organismo oficial, que diz Pilar del Rio, presidenta. Porque a guerra não terminou. Por isso estamos aqui. Para exigir que, se não podem restituir a vida de cientos de miles de mortos, que o Bush, Blair e Aznar nos pedem perdão às vítimas, às todas as vítimas. E não nos moverão desta posição. Não nos moverão e não passarão. Não a guerra. Não a guerra. Não a guerra. Não a guerra. José, desperta-te que são as dez, que temos que ir à casa dos Medina. As dez. Mas você acha que ganhará o Obama? Eu acho que sim. Mas você acha que o Obama... Eu não opino nada. O Obama, que eu defendi desde o primeiro dia, contra a minha senhora, que era toda Hillary Clinton. Eu também era o Obama. Que é uma senhora... Que a mim parece estupenda. De estupenda, nada, Pilar. Uma ambiciosa, uma ambiciosa... Como tem que ser. Como tem que ser, não, Pilar. Não tem que ser ambiciosa. Especora, Pilar. Não tem que ser com a senhora. Não tem que ser com a senhora. Não tem que ser com a senhora. B. Em um momento determinado teve que joderse e deixar a sua marido que passasse por delante quando era a que tinha voluntade política capacidade política era ela. A que sempre tinha a riqueza... Não, 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 não sei. Sentido da responsabilidade. Porque ela, naquele momento... O que não tinha o marido quando metia a becaria debaixo da mesa o sentido da responsabilidade que não tinha o marido na casa branca, no despacho em seu sitio de trabalho... Não, meu Pilar, a indignidade do homem que fez o que fez é sua indignidade. E a outra senhora, essa famosa Hillary Clinton, que te representa e parece lamentável que uma mulher como aquela te representa tem uma outra indignidade que não é menor que foi certificar tudo com a possibilidade de ligar a ser presidência... Não, sacrificar tudo para que seu marido fosse presidente... Não, 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 não. Para que não se cairam. As mulheres, veja até que ponto estamos marginadas e é o último que digo porque Hillary Clinton há uma coisa que não lhe vou perdonar nunca na vida e me encantaria encontrarla e penso que se a vida é justa nos vamos encontrar em algum momento. Que le hiciera campaña ao marido há 8 anos. Quantas mulheres tem essa fase já não é fácil. Ela vale muito mais que todo. Mas o feminismo é tão radical? Mino feminismo é absolutamente radical porque tenho que compensar por a falta de feminismo que tem algumas. Mas eu sou feminista. Mas eu tenho 58 anos reflexionando sobre este assunto. Pode dizer uma coisa? Vocês são os únicos que poderiam hoje secar-me de minha casa onde eu estava terminando. Não, José, não o contes. Não o contes, que se jodam. Ai, por favor. Não o contes. Onde eu estava terminando. Já o sei, não te vou boletar porque sei que estamos terminando. Estava terminando meu livro e onde eu vou voltar a casa? A terminar aqui. Olha, quando o termina? Hoje. Hoje. Ai, que feliz. Espera, José. Estou esperando, amor. Diz aqui o primo Massimiliano que o Salomão a reina não deixou acabar e correu a encerrar-se na sua câmara onde chorou todo o resto do dia. Queridas amigas, queridas. Queridas amigas, queridos amigos. José Saramago ha terminado o novo livro A viagem do elefante. Saramago começou esta tarea quando estava incubando uma enfermedade que fez que os mais cercanos temiéramos por sua vida. Ele mesmo, no hospital, chegou a dudar de que pudesse terminar o livro. Sin embargo, sete meses depois, a posto o ponto final a uma narrativa, o elefante não teve tanta sorte, mas de isso falarei mais tarde. Um abraço a todos e felicidades. não, não pode ser. Não, não pode ser. Mas é fada, né? Eu não tenho fada, minha amor. É para tu usar os campinhos e ver frio, que eu não gosto de estes em cores. Está mais tarde, Doutor. Está mais tarde, Doutor. Doutor Saramago, em seu blog, o senhor disse que as entrevistas se tornaram uma espécie de caldo requentável. Então, o que o motivo de estar aqui hoje? Quando eu vi caldo requentável, em parte, eu vou pergosa. Como vocês fazem sempre as mesmas perguntas, eu tenho fadas as mesmas perguntas. Eu gosto. Tenho mais perguntas. O que é uma vida sustentável? Sustentável? O que pode ser sustentável? Às vezes parece que Portugal está cada vez mais parecido com os seus livros. Como vê o cenário político e social? Estar à beira da morte, mudou alguma coisa? Não, senhor, já que não mudou a história. Serenidade. E com este dado, o importante é que não precise de ler o Paulo Coelho. Depois de passar por um grave estado do antigo, o senhor mudou a concepção que tem de Deus? E por que é que eu queria usar a concepção? Porque me salvou a vida, eu suposto também. Um autor que é conhecido por não usar pontuação em suas frases, ele é José Saramago, ele está aqui em São Paulo lançando esse livro e eu vou tentar falar com ele porque custe o que custar, eu preciso falar com ele e eu preciso respirar, eu preciso de um autógrafo dele. Olha só, Maria Pilar, que é a mulher do Saramago. A mim não me pilla, hein? Quem caiga não me pilla, hein? Não pega? Um duelozinho de inteligência, né? Estamos considerando-nos inteligentes os dois? Ele fala muito sobre as mulheres nos livros dele, né? E as mulheres são sempre muito fortes e tal. Eu queria saber, por exemplo, se a senhora bate muito nele, se não... Hombre, batir, 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 não. A senhora estava com ele quando acabou o filme do Fernando Meirelles, quando ele estava assistindo, ele chorou bastante naquele dia. O filme é tão ruim assim, não? Ele está tirando, eu só queria pedir. Você não me permite que eu peça? Olha, é... O senhor me permite, senhor José? O senhor me permite? Ele é de novo. Vai logo. Eu só queria que você colocasse um para a Janaína. Não posso, não tenho tempo. Mas eu posso pedir a ele? Eu vou só pedir. Obrigado. Você é outro livro, então. Sra. Amago, meu nome é Stefano. Por favor, desenha um hipopótamo pra mim. Ah, correja. Desenha neste papel. Não posso, não tenho tempo. Eu tenho livro, continuo. Pode fazer um desenho. Gente, sim. Acho que tive uma ideia que já... Forou bem. Uma cerveza, uma cerveza. Uma cerveza. Estou tendendo um ataque de pânico. Um dia a gente sempre fez umaoniota sederida para a Júlia, né? Ou seja, as palavras que você pronuncia baixando do avião. Dê-lo. Eu acredito que vou fazer. Fazer o quê? Vou escrever um livro mais. Tinha história. Ángel Campos foi morto. Ángel Campos? Sim. Ángel Campos. Ángel Campos. Já vou sentindo o sobrevivente. Bem, não foi fazer nada, não? 15 horas. Há arreglado o quarto? Não, não há arreglado, não? Não há arreglado, não há arreglado. Não há arreglado, não há arreglado. É isso aí do capitalismo. Não há arreglado, não há arreglado, não há arreglado, não há arreglado. Não há arreglado com o presidente Putin, com o presidente Putin e com o Lula, no hotel. E vamos comer com o chico Guarque. Vete na merda. Vete na merda. Vete, chico Guarque, a mí te vas a traer tú algo que mágo. Vete. Que bien. Oye. Oye. Le estoy tomando a José, as constantes vitales. E José está guapíssimo. Es que tiene detención. 12,7 de máxima, hijo puta. Não, 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 não. E 7,7 de mínima. E 85 pulsaciones. Diga a José que isso não se o perdono. A ver. Espérate que se a vou tomar outra vez para ver se encontremos um fallo. Porque vamos. José Saramago, que nos dá a honra de sua visita a esta Academia Brasileira de Letras. Vamos ter agora uma sessão de autógrafos. Mas ele não dará dedicatórias. Não vamos cansá-lo. Muito obrigado. Eu faço um bom beijo. Eu não vou tirar foto, não. Admiro muito. Tivei até em Lisboa, mas não te achei. Vamos. O Caramago. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu te amo. Ah... Esse aqui é do... de uma Academia. Última vez. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Que trabalheira. Chegamos ao fim. Que trabalheira, muito bem. Muito obrigado. Obrigado, a sua presença, mas... Aceita uma água para rir. Agora é regressar ao hotel rapidamente. Muito bem. Parem as câmeras. Parem, preciso sair. Estou carregado como o céu. Ai, vocês matam. Vou deixar isto cá. Vocês matam-me. Numa encarnação futura, eu quereria ser árvore. Ali, com as raízes todas bem agarradas à terra. E daqui não saiam. Agora vocês já têm que sair daqui. Não, não, não. Sim, é verdade. Depois não falha. Agora nós mudamos. Não, Pilar. Agora vira a máquina lá para o outro lado. E a minha cara já está agravada. Mas a minha cara já está agravada. Mas a minha cara já está agravada. Mas a minha cara está agravada. Olha que paisagem mais bonita. Olha que paisagem mais bonita. Então pode estacionar um momentinho, por favor. Que vamos trocar de lugar para que podamos gravar melhor. Aqui também. E não foi tanto trabalho. E isto dura, depois, toda a vida. Anos e anos estão vendo estas imagens. Tens uma confiança no futuro aí, por certo? Chega de foto, chega de fato. Tem meu espaço, já estou farto. Bem-vindo ao circo do espetáculo. Os leões estão ferozes, rosnam tigres de papel. Eu creio que posso dizer que não tenho nada de que me arrependa. Porque se quiser ser franco, eu não posso imaginar uma melhor vida que a minha. Com tudo aquilo que aconteceu, alto e baixo. Ao ponto de, se me dissesse você, quereria repetir a sua vida? Eu diria que sim. Mas toda ela. Toda ela. Vocês estão entendendo uma coisa? Eu não devia ser escritor, pá. Eu não nasci para ser escritor. Então, quer dizer, eu cumpro o meu destino como escritor num período final da minha vida. O que significa que tive muita sorte. Porque se tivesse morrido antes, pois nada. Que pena. O livro foi escrito num estado de pura felicidade. Talvez essa felicidade resultasse, efetivamente, de eu ter escapado. E que, enfim, estou aqui um pouco também como sobrevivente. Por quanto tempo mais? Não sabemos. Nunca sabemos. Em todo caso... Outro dia, numa entrevista dada em Lisboa. Onde é que foi em Lisboa? Perguntaram. E agora que você tem tudo. O prêmio Nobel, a glória, a fama, isto e aquilo e aquilo. O que é que acha que queria mais? Eu respondi-lhe. Tempo. Vida. Tempo. Eu vivo. Para... Continuar com o meu trabalho. Com a minha mulher... Com a minha mulher. E para viver... Como tenho vivido até agora... E isso faz parte... do modo como eu revejo e para continuar a alimentar-me, a viver e a fazer frutificar a felicidade que é a minha e a felicidade que é a nossa. Há alguma coisa que posso repetir aqui com os meus 86? Eu pensei, se eu tivesse morrido antes de eu conhecer a Pilar, eu teria morrido muito mais velho do que aquilo que sou. A Pilar... Voltamos antes de me pôr aqui, claro. Voltemos rapidamente à viagem do elefante. O elefante morreu um ano depois de ter chegado da Viena. Esfolaram e cortaram-lhe as patas dianteiras para usá-las como recipientes para colocar ali os guarda-chuvas, as bengalas, os bastões, as sombrinhas. Se não tivesse acontecido isto, que é histórico, eu não diria que não teria escrito ali, mas talvez não o escrevesse. Porque aquele corte das patas, aquelas patas que tinham andado milhares de quilómetros até chegar à Viena, no fundo era uma metáfora da... Não conseguimos fazer dela mais do que o pouco que ela é. Então, quer dizer, que triste fim, não é? Que triste fim. Por isso, este elefante deve a sua existência literária, a essa circunstância. não conseguimos, eu acho que a gente se tornou um sozinho. Não conseguimos fazer da vida. Não conseguimos deixar de ter vida atrás de ir toda a vida. Não conseguimos viver da vida, não conseguimos περι surfostar o que você pode nos despedir. Não conseguimos viver de tanta vida. Agora quanto à verdade, não conseguimos perder a vida. Para quem sent o seu corpo que... Não conseguimos pensar entre vivermos. Ouvite ainda está de pé, para ir a Kyoto, então gostava de lá ir. Gostava de ir à Índia, gostava de ir à Índia. Se às vezes numa rua, num lugar, eu penso que um dia hei de morrer. Sei que tudo o que tenho vou deixar, aqui onde hoje estou deixo de estar. E tudo quanto sou, deixo de ser. Medo da morte não consigo ter. Mas outros mais humanos e banais. Medos que a gente tem, mesmo sem querer. Com o medo que eu tenho de morrer, só por querer viver um pouco mais. Pilar, encontramos-nos noutro sítio. Se consigo a meu modo estar no céu, Mesmo vivendo neste chão de inferno, Se apenas sou a árvore que cresceu, Num espaço e num tempo que é o meu, Para que havia eu de ser eterno? Mas como as minhas cinzas vão ficar, Abaixo de uma pedra do jardim? Meu amor, tu sabes onde me encontrar, E uma flor sobre a pedra vais deixar, De cada vez, que te lembrares de mim. De cada vez, que te lembrares de mim. E uma flor sobre a pedra do jardim? E uma flor sobre a pedra do jardim? Que te lembrares de mim? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL